Olá! Na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir. A CBF vence o uruganianense por 2 a 1 e comemora 15º título estadual de futsal. Gurias do Inter são campeãs pela primeira vez da Brasil Ladies Cup. E mais, vamos conhecer o projeto social Boleiro São Léo Open. Bom dia! E deu a CBF na final da Liga Gaúcha de Futsal de 2023. Laranja chega ao 15º título estadual em dia de muita festa em Carlos Barbosa. A CBF de Carlos Barbosa terminou! A CBF é campeã do Dauchão Secrete Futsal 2023! Em jogo transmitido aqui pela TVA, a CBF venceu ontem a uruganianense por 2 a 1 no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra. No ginásio, completamente lotado, predominou a mancha laranja do público local. Mas também havia muitos torcedores do time da Fronteira Oeste, que vieram de longe acreditando no título, mesmo com a derrota em casa no jogo de ida. O primeiro tempo do segundo duelo da decisão foi movimentado e emotivo, mas sem gols, que vieram após o intervalo. A CBF abriu o placar aos 4 minutos, num lance infeliz de Douglas, que acertou a própria goleira. A partida continuou equilibrada, com boas chances para os dois lados. Até que, aos 18 minutos, o pivô Caio Júnior fez ótima jogada individual e deixou tudo igual em Carlos Barbosa. Com pouco tempo no relógio, a uruganianense foi então para tudo ou nada. Mas o dia era mesmo da CBF. Faltando um minuto no relógio, o pivô Pedro Rui, um dos principais artilheiros da laranja, decidiu a sorte da final. Para a uruganianense, o sonho de um título inédito na história do clube ficou para outro momento. Para a laranja, as celebrações pela conquista de mais um troféu começaram na quadra, passaram pelas arquibancadas e só terminaram nas ruas de Carlos Barbosa. E no TVA Esportes, nós recebemos o professor Rafael Dalri, do Projeto Social Boleiro São Léo Open. Uma iniciativa que permite a alunos da Rede Municipal de São Leopoldo a prática do tênis. São cerca de 100 alunos participando do projeto. Bom dia, Rafael. Conta para a gente, então, como é que tem sido o benefício, o impacto desse projeto aí em São Léo. Eu sei que ele está em pleno sucesso e sendo cada vez mais demandado e ampliado. Bom dia a todos. Então, o Projeto Social, ele já está acontecendo há dois anos em São Leopoldo. São 95 crianças, atualmente, que estão sendo beneficiadas com o projeto, através de três escolas do município de São Leopoldo. Elas estão na escola e fazem o contraturno no projeto? Exato. Então, o Projeto Social, ele atende as crianças do contraturno. A Prefeitura de São Leopoldo, que seleciona as escolas do município, que vão participar do projeto, sempre na parte da manhã. Nas terças, quartas e quintas-feiras de manhã, das 8h30 até as 11h da manhã. E qual é que tem sido o impacto? Porque a gente, geralmente, fala sobre o aprendizado do esporte, que por si só já é algo muito especial, mas isso também atua diretamente no desenvolvimento. Sim, é um projeto muito bacana. Eu sou muito grato em fazer parte, porque ele vai muito além do ensino do tênis. Então, é uma transformação bem grande na vida dessas crianças que têm essa oportunidade de estar num clube de tênis, no São Leopoldo Tênis Clube, que nos apoia dando toda a estrutura de quadras e demais espaço, pracinha. A gente tem um espaço de alimentação, então é muito mais do que só aprender o tênis, é uma transformação na vida deles, uma oportunidade que talvez eles não teriam se não fosse através desse projeto, por ser um esporte caro, elitizado. Sim, é importante a gente frisar isso também, que às vezes a pessoa pode se acompanhar até mesmo pela TV mesmo, não ter tanto acesso. E, Rafael, conta para a gente também como é que funcionam as competições. Os alunos que estão no contraturno também são convidados para participar dessas competições? Vocês organizam também uma forma de mantê-los motivados, ainda mais na cidade? Sim. Então, os alunos do projeto, eles são divididos de duas formas. A gente tem o projeto das escolas, que atende 80 crianças, que aí o nosso objetivo é mais lúdico, seria a nossa base, iniciação. Então, para essas crianças, a gente trabalha com jogos, competições entre eles. Seria o primeiro contato com o tênis. E a gente selecionou 15 dessas crianças que se demonstraram mais interessadas e com vontade de competir. E criamos, então, a pré-equipe. E a pré-equipe do projeto, a gente, nesse ano de 2023, a gente participou de três torneios. E, para o ano que vem, a gente está fazendo a preparação com eles para poder participar de mais torneios. Então, a gente participa do circuito do CTG, que é o Circuito de Tênis Gaúcho, que é um formato específico para atender esse tipo de público que está iniciando ao tênis com o formato de grupos, onde eles se perderem e não estão desclassificados. Então, é uma forma bacana da gente introduzir eles às competições esportivas. E qual a faixa etária que pode participar, Rafael? A gente, atualmente, atende crianças de 7 até 13, 14 anos de idade. E quem está nos assistindo agora? Está acompanhando o TV Esportes, quer, de alguma forma, participar. Qual o pré-requisito? Tem como ser de outra cidade? Ou vocês têm planos de chegar a outras cidades também? Precisa ser de São Léo? Atualmente, é a prefeitura que faz a seleção das escolas participantes. A gente tem um número limite de 80 crianças. Então, dentro dessas escolas selecionadas, se a gente atingir o número de 80 crianças que, atualmente, a gente tem, são essas as vagas. A gente não consegue abrir, infelizmente, por enquanto, para fora. Mas isso, dependendo dos próximos anos, a continuidade do projeto, a gente consegue, talvez, abrir mais vagas. E quais os planos de vocês para esse 2024, que já está aí tão pertinho? Em 2024. Então, a gente já combinou com as escolas, vai ter a continuação. Então, essas crianças que estão sendo atendidas vão seguir treinando junto com as escolas, na parte mais lúdica e evoluindo para um aprendizado agora maior. E a equipe de competição, que é a pré-equipe, a gente está com um plano de participar de mais torneios. Assim como a gente vai selecionar também, a princípio, 36 crianças que vão participar do São Léo Open em 2024, que vai acontecer em março. Não está certa ainda a data, mas, então, a gente está treinando eles para fazerem parte desse torneio, que é um dos maiores torneios de tênis do Rio Grande do Sul. A gente vai acompanhar aqui no TVR Esportes, com certeza. Muito obrigada pela sua entrevista, o Rafael Dauri, que é do projeto Boleiro São Léo Open. Muito obrigada mais uma vez. e um bom dia para ti, sucesso nesse ano, que continue esse projeto crescendo. Certo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Fernanda. Um abraço. E aqui no Estado também teve decisão. O Cruzeiro de Cachoeirinha conquistou no domingo o título da Série B do Campeonato Gaúcho. E a taça veio com uma campanha invicta na competição. A campanha vitoriosa terminou com um empate em 1x1, com o futebol convida pelo jogo de volta da final na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha. Com o resultado, o Cruzeiro, que havia vencido a partida de ida por 1x0, termina o campeonato invicto, com uma campanha de nove vitórias e três empates. Os dois finalistas vão disputar o gauchão Série A2 no próximo ano. O Cruzeiro começou melhor, marcando a saída de jogo adversária e criando chances de gol. Aos 13 minutos, Kevin avançou em velocidade, passou por três marcadores e tocou na saída de Vitor Chapecó para marcar um belo gol e abrir o placar. O futebol convida não se abateu e foi em busca do empate. Aos 16, Rian avançou pela esquerda e chutou forte no ângulo de Arthur. Outro belo gol e jogo empatado. O segundo tempo foi marcado pelo número de faltas. Aos 32, o lateral esquerdo, Bento, derrubou o adversário perto da área, levou o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando o futebol com vida com o jogador a menos. O Cruzeiro passou a administrar a vantagem. Aos 49, Luiz ainda carimbou a trave de Vitor Chapecó. Depois disso, foi só esperar o apito final para celebrar o título. E o Farrapos faz campanha histórica e vence o brasileiro de Rugby Sevens. Clube de Bento Gonçalves comemora o primeiro título nacional na primeira divisão. O Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens foi realizado neste fim de semana no São Paulo Athletic Club. O torneio masculino teve valor redobrado, pois os três primeiros colocados ganharam o direito ao Bolsa Atleta. As disputas foram acirradas com 16 clubes de 10 estados diferentes. A hegemonia paulista dos últimos anos foi quebrada pelos gaúchos do Farrapos. O Clube Alviverde derrotou na final a Poli, campeã da Copa do Brasil de Rugby 15, por 12 a 0. Marcos Sivardi, capitão do Farrapos, falou sobre a conquista. A gratificação maior é poder ser campeão do lado desse cara, do lado dos outros atletas, do lado da nossa família, a nossa família que ficou lá em casa, que acreditou no nosso potencial, que acreditou na nossa equipe, a duvidez do início. A maior gratificação, o maior presente que a gente pode levar é ganhar isso do lado dessas pessoas, do lado dos nossos companheiros. Então, obrigado. Obrigado a todos que acreditaram no Farrapos. Obrigado a todos que lutaram dentro de campo e que lutaram fora de campo também para ajudar nós. Como o Correto falou, terça e quinta, embaixo de chuva, treinando, frio, e estavam lá ajudando, apoiando nós. Então, muito obrigado, muito obrigado, Farrapos, campeão brasileiro. Toda a comunidade. Comunidade de Bento Gonçalves, obrigado, comunidade de Bento Gonçalves, por apoiar os patrocinadores, Farrapos, campeão brasileiro 2023. Vamos, vamos, Farrapos. E nós ficamos por aqui. O TVA Esportes volta amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto